Nesta terra de riquezas minerais 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 A CIDADE NO BRASIL Viva em porto com seus verdes fulgurantes A pobreza na memória vai ficar Como as águas que serviam-se de antes Pela vista que paisagem magistral Foi refletida das grandezas laronis Abençoada pelo Pai Celestial Hoje Iperol é um orgulho do Brasil 21 de março, alegria e emoção Iperol emancipada pra valer Já foi vencedor, heróis e tradição Hoje agra-te e gostaria de fazer És meu Brasil És meu Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL